Polêmica. Qual é o melhor jogo de futebol? World Soccer Champions ou Dream League Soccer? Eu vou tentar responder essa pergunta nesse vídeo e eu só quero deixar algumas coisas claras. Primeiramente, essa é a minha opinião e, portanto, eu posso não estar certo. Na verdade, é a minha opinião, é o meu gosto. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Você pode preferir outro jogo e está tudo bem. Eu vou pedir para você apenas assistir esse vídeo até o final e depois comenta aí a sua opinião, se você concorda ou discorda, de maneira educada. A gente não precisa brigar, afinal, é apenas um jogo de celular. O meu intuito aqui não é ofender ninguém e eu já peço desculpas caso eu o faça. Fechou? Então, vamos ter educação. É uma boa, é só para a gente trocar ideia. O intuito desse vídeo é trocar ideia, tá bom? Eu fiz uma listinha aqui de pontos que eu vou abordar nesse vídeo até para eu não me perder, por isso que eu vou ficar olhando para baixo às vezes. Combinado? Dito isso, vamos para o vídeo, molecada. Primeira coisa que a gente tem que entender. Apesar de ser dois jogos do mesmo gênero, que é futebol, são jogos de categorias diferentes. Enquanto o DLS é um jogo mais focado em você montar elencos para jogar o jogo e competir, porque também ele tem online, o World Soccer Champions é mais focado em manager. Ou seja, ele é mais focado em você, de fato, montar elencos e também ele é mais focado no modo carreira. Por quê? No World Soccer Champions você pode mudar de país, mudar de time, tá ligado? Existe um foco maior na carreira. Enquanto o DLS, o foco dele é jogabilidade, né? São categorias diferentes. Até o FIFA e o FM, por exemplo, são jogos de categorias diferentes. O FM é um jogo puramente manager. O DLS e o World Soccer Champions também. São jogos de categorias diferentes. E por serem jogos de categorias diferentes, é difícil de comparar. Para mim, só para vocês terem noção, é como se a gente comparasse o goleiro com o atacante. Pô, os dois jogam futebol, porém são funções completamente diferentes. Mas ainda assim, na vida real, existe uma comparação entre os dois, né? Afinal, a bola de ouro inclui os goleiros também. Um goleiro pode ganhar a bola de ouro, mas claro que é muito mais difícil, né? Mas para vocês entenderem que, apesar de ser categorias diferentes, dá para comparar, mas vai muito de gosto. Se você não gosta de jogo manager, você não vai gostar de World Soccer Champions. Se você não gosta de ficar jogando com o jogador, você não vai gostar de DLS. Então, isso depende do gosto de cada um, tá? Então, por isso que eu vou falar que é difícil de comparar, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar fazer isso. Segundo, agora, molecada, como eu já vou falar a minha opinião, tá? Eu vou falar a minha opinião para vocês. Eu prefiro o World Soccer Champions, mas eu entendo porque o DLS é tão querido. E, afinal, nenhum jogo fica tão popular se ele não tivesse vantagens, qualidades. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Sobre as qualidades do DLS. Ó, primeiro ponto que eu coloquei aqui. Fotos e faces realistas. E quando eu falo faces realistas, coloque entre aspas, tá? Porque, assim, as fotos das cartas, elas são realistas. Se você pegar o Cristiano Ronaldo, o Messi não é, mas o Neymar é, tem alguns jogadores lá, boa parte dos jogadores tem a face real na carta. Isso é muito legal, cara. E, dentro do jogo, eles tentam, claro, guardadas as proporções, né? Porque o jogo não tem gráficos incríveis. Mas eles tentam caracterizar o jogador o mais próximo da realidade possível. E isso é muito legal. Eu acho que é uma grande vantagem. E quando você abre o jogo pela primeira vez, é uma coisa que te chama a atenção. Segundo ponto, gameplay mais usual. Ao contrário do World Soccer Champions, essa gameplay que a gente tá vendo aí no fundo, ela é muito mais parecida do que a gente tá acostumado no FIFA, no PES, no E-Football, né? Que é assumir o jogador e jogar uma partida completa. E isso nos traz mais... A gente fica mais à vontade em jogar porque é um modo comum, um modo mais usual de jogar um jogo de futebol. E isso é bem legal, tá? E, terceiro ponto também é o DLS, ele funciona em mais celulares do que um FIFA, do que um E-Football. Então, existe uma acessibilidade muito legal. Apesar de, nos últimos anos, isso tá acontecendo um pouquinho menos, né? Porque tem alguns celulares que não estão mais rodando DLS. Mas é legal isso. E também, ser online. Eu deixei esse ponto por último porque, pra mim, é a maior vantagem do DLS em cima do World Soccer Champions. O fato do jogo ser online é muito mais legal e torna muito mais competitivo e dá muito mais vontade de montar um elenco pra jogar contra outras pessoas. Eu costumo dizer que todos os jogos de esporte chegam uma hora que cansa. Seja de Fórmula 1, tênis, basquete, futebol. Cansa se você ficar jogando no offline. Por quê? Porque a inteligência artificial do jogo, ela não é inteligente o suficiente. E, com o tempo, você aprende a jogar contra ele, aprende os macetes e começa a ficar invencível. Já no online, o negócio vira outra coisa. Porque você já tá jogando contra outras pessoas. E sempre tem alguém melhor que a gente. Cara, se você se acha muito bom em alguma coisa, sempre existe alguém no mundo melhor que você. E isso que é o legal. Porque você busca uma evolução sempre. Busca evoluir o seu time e a sua gameplay pra enfrentar outras pessoas. Por isso, essa, na minha opinião, o fato do DLS ser online é a principal vantagem sobre o World Soccer Champions. E o fato dele ser online também, na questão, tipo assim, você não consegue jogar ele offline, você precisa estar online, também é uma vantagem. Por quê? Hoje você não vê mais vídeos ensinando pirataria ou mods no DLS. Por quê? Não tem como. Deve até ter como você fazer mods do DLS 22. Mas, se você fizer, a FTG consegue identificar facilmente quando você for logar e você pode tomar um ban. Por isso que não existe vídeos aí no YouTube ensinando mods. E se existir esse... Ah, DLS 22 com o Brasileão. Eles pegam o 19, atualiza lá, pá. Mas, na verdade, em essência, é o 19 com uma skinzinha por cima. Não é o DLS 23. Então, isso é muito bom. Até pra mim, criador de conteúdo. Porque quando você fica vendo um monte de mod numa comunidade de YouTubers, isso atrapalha os YouTubers a criar conteúdo, porque esse tipo de conteúdo empesteia o YouTube e acaba atrapalhando o nosso trabalho, tá? Então, isso é muito legal. O modo de ser online. O fato de ser online. Agora, sobre o World Soccer Champs, eu prefiro o World Soccer Champs. Mas, o fato de eu preferir passa pelo terceiro ponto que eu quero abordar aqui. Vamos comparar as empresas. A FTG, criadora do DLS, e a Monkey, que é a criadora do World Soccer Champs. Vamos comparar. Aí, molecada, a coisa fica feia pro DLS, tá? Porque a verdade pura e simples é que a FTG não tá nem aí pra gente. Essa que é a verdade, tá? Vamos lá. Desde que o DLS 20 chegou, que passou a ser online, teve pouquíssimas mudanças. Como eu falei, eu abordo o jogo desde o DLS 19, mas eu jogo desde 2015. E desde 2019, eu vejo gente pedindo que colocasse nível de dificuldade, por exemplo, modo easy, médio e difícil no DLS, e também que a gente pudesse escolher tempo. Cinco minutos, uma partida de cinco minutos, dez ou quinze, que nem é no FIFA, faz, no mínimo, uns quatro anos que isso é pedido. E não é trazido. Aí eu te pergunto, como pode quatro anos as pessoas pedindo uma alteração, todo mundo pede isso, no DLS e a empresa não coloca? Isso é uma vergonha, mano. Isso é uma vergonha. O que significa que a FTG, ela só está ligando pra ela mesma. A FTG, ela vem tendo práticas muito abusivas. Eu lembro que teve um tempo que eles tentaram colocar olheiros com diamante, eles tentam fazer umas modificações pra ganhar mais dinheiro em cima da gente, só que aí a galera chora e eles voltam atrás, tá ligado? Então, assim, além de não atender o público, a FTG tem um problema que ela é extremamente mercenária e ela está tentando arrancar dinheiro da gente. O sistema de evolução dos jogadores piorou muito, isso é inegável, tá ligado? O jogo não muda nada, ele não traz coisas, ou seja, a FTG não ouve os seus inscritos, os seus players e, pior de tudo, tenta atrapalhar os players, né? Porque eles ficam botando mecânicas pra ganhar mais dinheiro e tal e acaba atrapalhando a gente. Então, nesse quesito, a FTG perde e fail. Pra você ter noção, o World Soccer Champs, eu fiz um levantamento no ano passado, que é de 2022, em 15 meses o World Soccer Champs, perdão, em 12 meses o World Soccer Champs teve 15 atualizações, 12 meses. O DLS tem atualização a cada 3 meses e é correção de bug. O World Soccer Champs, eu vou falar pra vocês, atualizações que o público pediu e o World Soccer Champs já trouxe. Inclusão de seleção, alteração de número de uniforme, escolher uniforme, Supercopa do Brasil, campeonatos estaduais, mano, barba nos jogadores, chuva, neve, tudo isso foram pedidos da comunidade e eu tô falando por cima só do que eu lembro. Pedidos que a comunidade fez e o World Soccer Champs atendeu. Além disso, o World Soccer Champs tem Reddit, Facebook, Instagram, tem Discord e também tem e-mail. Tem 5 canais e se você entrar em contato com eles por qualquer um desses canais, é muito provável 70% a 80% de chance deles te responderem. E, como eu já te falei, foram 8 atualizações pedidas pela comunidade que foram atendidas, fica claro que o World Soccer Champs atende e está preocupado com a comunidade, tá? Claro que o intuito de qualquer jogo é ganhar dinheiro, então, claro que o World Soccer Champs provavelmente já teve falhas ou vai ter, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Mas o fato é que o DLS, na questão de comparação empresa com a outra, não dá, cara. Não dá pra comparar. Agora, vamos comparar as comunidades e aqui eu vou entrar numa polêmica. Eu acho a comunidade de World Soccer Champs mais leve, mais tranquila que a de DLS, mas aí tem uma justificativa. O World Soccer Champs tem um público bem menor que o DLS. Vamos dizer, só pra efeito de comparação, que o World Soccer Champs tem 100 fãs e o DLS tem 1.000. Cara, é muito mais fácil ter um monte de babaca no meio de 1.000 pessoas do que de 100, certo? Por quê? Porque tem mais gente do outro lado. Então, acontece isso. E eu digo com propriedade, tá? Nos dois anos que eu fiz conteúdo de DLS, existia muita gente maldosa nos comentários que ficava me xingando, sabe? Já no World Soccer Champs eu não sinto isso. Claro que tem, mas menos. Mas vai muito disso que eu acabei de falar. Então, eu acho que a comunidade... E outro motivo também é porque o DLS tem a questão do online e todo jogo que é competitivo tem uma tendência à comunidade ser mais tóxica. Olha, por exemplo, a comunidade de Mamobol. Pra quem não conhece, o Mamobol é um jogo de futebol de botão que é puramente competitivo. E, mano, é uma comunidade extrema... Quem já fez parte dessa comunidade sabe que é extremamente tóxica. Eu acho que é por causa disso também, né? Tem um pouco disso. Já a comunidade do World Soccer Champs é mais leve e tal. E outra coisa que eu não gosto da comunidade do DLS... Desculpa se você faz parte dessa comunidade, não se ofenda. Mas eu acho vocês muito conformados. Cara, como eu falei, a FTG traz atualização a cada 3, 4 meses. E quando traz atualização é correção de bugs e não trouxe nada. E aí eu vejo uns vídeos e umas pessoas falando assim... Nossa, olha essa grama. Olha a face do jogador. A grama tá melhor. A rede tá... Irmão, eles não fizeram nada. A comunidade fica caçando coisas pra elogiar a empresa. Pelo amor de Deus, cara. Acorda, doidão. Eles não fizeram nada. Parem de... Sabe? Eu vou dar um papo aqui. Pra mim parece o seguinte. Tem aquela menininha que te dá atenção e tem aquela menina que só te esculacha. A comunidade do DLS vai pra cima da menina que só te esculacha. Porque é o que a FTG faz com os caras. Faz... Não faz nada. Por exemplo, a menina te xinga e você fala... Ah, mas ela é tão bonita. Pô, irmão. Não. Que se lasque aquela menina, cara. Larga ela. Ela fica te esculachando. É que nem a FTG. Deixem. Cobrem. Xinguem a FTG, pelo amor de Deus. Então, para de aceitar que ela fica pisando em vocês. Cobrem a empresa. Façam mutirão. Deem nota negativa na Play Store. Pra que eles acordem e atendam vocês. Porque na comunidade de World Soccer Champions... Cara, você precisa ver. A comunidade de World Soccer Champions é até chata nisso, tá? Vou dar um puxão de olheira em vocês aqui. World Soccer Champions vai lá e faz o que a gente quer. Sei lá. Supercopa do Brasil. Que a gente pediu e eles trouxeram. A comunidade de World Soccer... Assim que sair a atualização... Uhul, legal. Ah, mas eu queria empréstimo. Ah, mas eu queria... Tá ligado? Toda hora. Se a Monk, que é criadora do World Soccer Champions, faz o que a gente pede... Mesmo assim, a gente tá cobrando. E é o extremo oposto do que a comunidade de DLS faz. A comunidade de DLS... Do DLS... A empresa não faz nada e eles elogiam. Enquanto a comunidade de World Soccer Champions... A empresa faz tudo e eles xingam. Tá ligado? Então eu acho que é um ponto positivo e negativo de cada comunidade. Se de um lado a comunidade do DLS apoia mais o jogo, do outro a comunidade de World Soccer Champions cobra demais. Mas eu prefiro que cobre demais. Eu acho que a comunidade de DLS tinha que cobrar mais a FTG pra que, por exemplo, eu acho inadmissível você não poder escolher. O nível de dificuldade do modo carreiro offline no DLS, o tempo que você vai jogar. Eu acho isso inadmissível, molecada. É o básico de um jogo de futebol nos mods do DLS, tá? Eu acho que tem que cobrar isso do DLS e é isso que me matava do jogo, tá ligado? Porque o World Soccer Champions, a FTG, aliás, a FTG não tá nem aí pros youtubers. Não tá nem aí pros youtubers. Tem um youtuber gringo que tem mais de 500 mil, mais de 200 mil. Tem um youtuber brasileiro que é o DLS Gaming com mais de 200 mil acessos inscritos e a empresa não manda um salve pra ele, cara. Tem que mandar. Sabe por quê? Porque os youtubers, querendo ou não, também fazem parte da comunidade e são representantes da comunidade. Tem que dar atenção pra comunidade, FTG. Tem que dar. Tem que pegar os youtubers, não só os de maior número, mas os que produzem um conteúdo decente e dar atenção pra eles. Tem que ouvir a comunidade. Assim como o World Soccer Champions, em um ano de canal, a empresa já entrou em contato comigo. Pô, legal, obrigado pelo que você faz, obrigado por divulgar o jogo. E eu tenho 40 mil inscritos. O DLS Gaming tem 200 mil e a empresa não dá um salve pra ele. Tem que prestar atenção, cara. Então, pra mim, o porquê de eu ter parado de fazer conteúdo por DLS? A empresa não presta atenção na gente. Não presta. E a comunidade não cobra. Então, não vai mudar. Por isso que eu parei de produzir conteúdo pro DLS. Porque o jogo é isso e nunca vai deixar de ser isso. Tá ligado? O jogo é bom. É legal. O DLS é um excelente jogo. O que estraga ele é a FTG. E o World Soccer Champions, ele tem muitas falhas em questão de gameplay. É um jogo muito cru. Porém, em dois anos, se você comparar o World Soccer Champions dois anos atrás com agora, ele evoluiu demais. Por quê? Porque ele ouve a comunidade, porque ele presta atenção e a perspectiva de futuro pro World Soccer Champions, eu acho muito promissora. Do DLS, eu acho que é isso. Estagnado. E sabe por que me deixa mais chateado com o DLS? Porque ele tinha potencial de, no celular, por exemplo, ele ser melhor que o FIFA e o EFootball. Ele tinha o potencial de dominar o futebol do celular. O DLS em si, o jogo em si, é melhor que o World Soccer Champions, mas a empresa estraga a experiência. Entendeu? O DLS... Ó, pensa comigo. Se o DLS atendesse a comunidade, ele ia ser o melhor jogo de celular. Ele poderia, se ele fosse o melhor jogo de celular, ele ia ganhar muita grana, porque celular dá muito dinheiro. E ele poderia almejar lançar uma versão pra console e bater de frente com o FIFA e com o EFootball e ser uma empresa gigantesca. Mas não, eles preferem serem... A melhor maneira de ganhar dinheiro em cima de um jogo é atendendo a comunidade. Vê o Fortnite, por exemplo, aí. Vê o Roblox, por exemplo, aí. Que são, sabe? Então, que são jogos que prestam atenção na comunidade. Então, assim, é impressionante, tá? Por isso, o único porquê de eu achar que o World Soccer Champions é melhor que o DLS, apesar de ser difícil de comparar, é isso, molecada. A empresa presta atenção nas pessoas. E quando a empresa presta atenção no seu... O maior valor de um canal no YouTube, de uma empresa que presta serviços, o jogo que ainda não vai prestar serviço, é o seu público. Imagina se eu fizesse vídeo que só eu gosto. Ah, que só eu gosto. Ninguém gosta. Meu canal vai crescer? Não. Eu tenho que ouvir o que a comunidade tá dizendo sobre o meu canal, as críticas positivas e negativas, e tentar melhorar o meu conteúdo. E é isso que eu tento fazer aqui no canal. E é isso que a FTG peca e muito. E é por isso que eu prefiro o World Soccer Champions. O jogo em si, DLS, é melhor. Mas eu acho que eu já deixei claro o porquê de eu achar que o World Soccer Champions é melhor. E você aí que é fã de DLS e não conhece o World Soccer Champions, vem, se inscreve no canal, dá uma olhada. Eu vou deixar agora numa playlist de um vídeo de modo carreira só, pra você sentir o quão divertido é. Eu sei que se você olhar o gráfico você não acha legal, mas não se deixa iludir por gráficos, tá? Afinal, o DLS em si não tem gráficos tão bom, tá? Porque o FIFA e o eFootball tem gráficos muito melhores. E você já se diverte muito. Então, deixa o gráfico um pouquinho de lado e presta atenção na gameplay e presta atenção na comunidade, pra você ver que você vai se divertir demais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar um vídeo aqui pra você com um card de todos os modos carreira que eu já fiz hoje. É uma playlist com mais de 100 vídeos pra você ir lá e assistir. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, usem a seção de comentários pra dizer se vocês concordam ou discordam de mim. É isso, tamo junto, valeu, falou!